Sabes, meu neto, eu já vi amor surgirem e corações partirem. Eu já vi montanhas, praias, florestas. Eu vi girafas, balenhas, elefantes. Eu já vi muitos sorrisos. Sorrisos como o teu. Mas também já vi lágrimas. Eu já vi golos. Decidir o campeonato. Fiz despedidas e reencontros. Eu já vi muito, meu neto. Agora é a tua vez. De geração em geração, o número 1 está à vista de todos. Multióticas, número 1 em serviços ópticos.